Aqui é você o primeiro, deixa a nossa vida aí. Rodrigo, eu sei que é uma experiência, uma dificuldade enorme coordenar uma equipe tão grande, que está numa feira tão importante quanto o que eu sou toda. Conta pra gente como é que foi a sua experiência com o catálogo, com todo o evento, como é que você conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso e conquistar todo mundo e só os caters. Bom, de fato o Futurecom é um evento bastante complexo, com muitas mudanças na última hora, alterações de sala, de conteúdo, de horários, mas os caters foram fenomenais, porque eu tive todo o suporte necessário para conseguir entregar o que o evento demandava. O que está demandando ainda, porque amanhã nós temos ainda um bom trabalho para ser realizado. Então o que eu posso falar da equipe do catálogo, do premium, é que de fato abraçaram a causa, não só participaram como intérpretes, mas como donos do negócio, donos do próprio evento. E eu me senti super lisonjeado de ser ajudado por cada cat, que foi fenomenal. Não tem outra palavra, fenomenal. É a palavra que eu tenho a dizer sobre a equipe do catálogo. Bem, a gente te agradece muito. Eu...